Olá, bem-vindos ao Faça e Venda Dia das Crianças, juntamente com outros canais. Hoje eu trouxe pra vocês um cabide para laços da LOL Surprise. Eu imprimi aqui, eu tirei essa referência da internet, imprimi numa folha A4 e colei num pedacinho de acetato pra fazer de molde aqui pra cortar as nossas peças que nós iremos usar. Eu recortei a massa marrom, eu escolhi a LOL Queen Bee, que ela é bem moreninha e tem o cabelo todo cheio de glitter. Já vai montando, vou cortar a franjinha. Lembrando que esses moldes estão aqui na descrição do meu vídeo, é só você imprimir, tá bom? Vou fazer aqui a Maria Chiquinha dela, corta um pedacinho e vai colando. Se precisar, coloca a cola, um pouquinho só pra juntar aí as partes. Certinho. Agora eu vou fazer a boca. Coloco um pedacinho de massa preta pra fazer a profundidade aqui da boca. E a boquinha da LOL é nada mais, nada menos que um pequeno coração. Se você tiver dificuldades, você pode comprar aquelas boquinhas e olhos adesivos. Como eu não tenho aqui, eu acabei fazendo de massa mesmo. Fica assim. Agora eu vou fazer os olhos. Eu utilizei aqui o boleador pra fazer uma profundidade. Com a massa preta, eu preencho essa profundidade. E já faço aqui os cílios da LOL. Fica assim. Agora com a massa branca, eu preencho. Deixo somente o contorno aparecendo. A massa, essa massa branca é bom estar bem molinha. Ela fica assim, bem lisinha. Deixa bem liso. Eu vou fazer uns olhos azuis. A referência que eu utilizei, o olho dela, se eu não me engano, é um olho castanho escuro. Vai alisando. Não precisa preencher tudo que a massa preta aqui em cima vai cobrir essa falha. Essa massa preta tem um centímetro, mais ou menos, de diâmetro. Coloca um pedacinho de massa branca pra dar uma luz. Agora, eu deixei secar a cabeça 24 horas pra ir pra esse passo. Agora que é glitterizar esse cabelinho dela. Eu misturei aqui o glitter com a cola branca. Vai ficar assim branquinho no início, mas depois de seco, a cola branca, ela fica bem transparente, aí não aparece. Olha que legal. Fica assim. Certinho. Depois de pronto, eu colei uma fita de gorgurão atrás. Essa fita de gorgurão é tamanho 9. Eu usei meio metro dela pra colar atrás, lisa, assim, sem fazer nada. E com mais um pedaço, mais meio metro, eu vim fazendo algumas pregas em cima. A cola que eu estou usando é cola de silicone fria da marca Pejumel Fox. Vim fazendo essas pregas, deixa um espacinho. Essas pregas vai servir pra você colocar os seus laços, né? É como se fosse um suportezinho ali pra você encaixar o lacinho. E vai fazendo assim essas ondas até lá embaixo. Vai ficando assim. Dá um charminho. Aí, eu fiz até embaixo e ficou assim. Esse gancho é um gancho de cabide que eu utilizei. Aí, você coloca uma fitinha só pra dar um charminho. E olha que fácil. Prontinho o nosso cabide da LOL. A sugestão de valores tá aqui na descrição do meu vídeo também. Se você gostou, já sabe. Tasca o dedo no like, se inscreva, ativa o sininho e comenta à vontade. E corre nos canais participantes deste projeto Fácil e Venda. Até o próximo projeto. Tchau.